Um dos, se não o filme mais aguardado do ano, que prometia ser uma experiência épica e grandiosa. Mas será que foi tudo isso mesmo? Fica aqui no vídeo pra descobrir. Duna, filme de ficção científica dirigido por Denis Villanueva. Na história, nós acompanhamos Paul Atreides, um jovem herdeiro de uma família nobre com um misterioso dom. Quando a casa da sua alinhagem passa a ser responsável por um planeta deserto, conflitos políticos e o início de uma guerra, farão o protagonista colocar em teste o seu destino, que está além da sua compreensão. Eu sou o Caio de Aquino e você tá na Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filmes e às vezes de séries também, toda semana. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu queria pedir sua ajuda deixando seu gostei e seu comentário aí no vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Duna é o filme que eu tava mais aguardando em 2021, não só porque ele é de um dos diretores que eu mais gosto, que é o Denis Villanueva, que é o responsável por ter dirigido o filme que vocês sempre veem ali no quadro, no cenário ali atrás, que é o A Chegada, e também o recente Blade Runner 2049. Mas também porque Duna é um dos livros mais importantes da ficção científica, escrito por Frank Herbert, que inspirou muitas obras do gênero que a gente conhece hoje, inclusive Star Wars. Duna é um projeto que cinematograficamente é muito ambicioso, porque é uma história que é muito difícil de se traduzir pra linguagem audiovisual. Um exemplo é o Duna de 84, dirigido pelo David Lynch, que é um filme que em geral as pessoas não gostam muito. Outros diretores na história também já tentaram adaptar o livro, como o Alejandro Jorodowski, que tinha um projeto mega ambicioso pro filme, mas que não deu certo porque iria exigir muita verba. Então eu fiquei muito curioso sobre como finalmente a gente teria uma nova adaptação do Duna pro cinema, ainda mais vindo de um diretor que tem trazido ficções científicas muito boas pro cinema nos últimos anos. Eu acho importante comentar também que Duna foi filmado pra se ter a experiência no IMAX, que é aquela tela gigante com qualidade de vídeo e áudio absurda no cinema. E aqui eu queria agradecer tanto a IMAX como o Itaú Cinemas por terem me garantido essa experiência. Eles foram muito legais em me fornecer uma sessão pra assistir esse filme no IMAX. E pra quem quiser saber, a sessão mais próxima é disponível. Eu vou deixar o link oficial aí embaixo na descrição e no comentário fixado, onde você pode encontrar todas as sessões do IMAX que tem no Brasil de Duna e de outros filmes. Dito isso, sendo o filme que eu tava mais aguardando esse ano, a minha expectativa era bem alta, eu posso dizer sem problemas aqui que Duna é um filme épico de ficção científica. É uma super produção, a gente enxerga isso, já vou falar mais sobre isso daqui a pouco, com um estilo muito marcante tanto de fotografia quanto de trilha sonora, e uma jornada por um universo muito criativo, que na minha opinião foi resumida de uma forma muito eficiente pra linguagem audiovisual. O legal de Duna é que, apesar de ser uma ficção científica, que aborda muitos assuntos sobre conflitos políticos e tal, também é uma obra de fantasia. Então, ao invés de a gente ter aquele universo com muita tecnologia, que a gente tá acostumado em ficção científica, o universo aqui é muito mais repleto de conceitos que envolvem conflitos de uma sociedade que evoluiu a partir de humanos com poderes absurdos da mente. A gente tem, por exemplo, essa linhagem de mulheres que tem o poder da voz, que é o caso da mãe do Paul Atreides, que é a Jéssica, interpretada pela Rebecca Ferguson aqui. Eu acho muito legal como o filme buscou representar esses poderes pra gente na linguagem audiovisual, que são coisas bem surreais, por assim dizer. A voz, por exemplo, usa muito o trabalho de som pra funcionar ali no filme, que é um poder que somente algumas mulheres têm, que elas conseguem ordenar as pessoas a fazerem o que elas comandam. O Paul Atreides, por exemplo, que é o protagonista aqui, interpretado pelo Timothee Chalamet, a gente vê logo no começo que ele é vidente, mas aparentemente é algo que ele ainda mantém um pouco em segredo. E durante o desenvolvimento do filme, a gente vai entendendo que isso é usado de uma forma meio obscura, politicamente falando, pela linhagem da família dele. A gente tem ainda outros atores que completam esse elenco muito grandioso do filme, como o Oscar Isaac, que é o pai do Paul aqui. Tem também a Zendaya, que eu já adianto pra vocês, é uma personagem que aparece pouco por enquanto nesse filme. E a gente tem ainda também o Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem e Dave Bautista. Uma coisa importante de você entender é que esse filme é a primeira parte de duas que estão planejadas pra contar essa história, porque Duna é uma saga de livros bem longa e extensa, então você obviamente não vai ter todas as respostas nesse filme aqui. A gente sente sim que ele é um filme episódico e principalmente introdutório, que ele é o começo de tudo. E meu medo com isso era de que o filme fosse ser chato, principalmente porque ele é um filme longo, ele tem duas horas e meia, mas diferente do que muita gente tá achando por aí, eu não achei ele nem um pouco chato, muito menos lento. O filme parece ter uma autoconsciência disso e tenta compensar preenchendo as cenas com uma trilha sonora que é sempre muito presente. Teve muitos momentos onde eu sentia que a trilha sonora até levantava mais o impacto de uma cena do que realmente tinha visualmente, mas no fim das contas eu acho que ela mantém um equilíbrio muito bom no ritmo do filme, que como eu falei, é longo, mas ela faz esse equilíbrio da intensidade com as músicas, que são bem impactantes, é uma coisa que tá muito atrelada até o visual do filme. Pra quem não sabe, Duna é um livro que foi escrito no auge do movimento hippie, até por isso que ele explora muito questões sobre guerra e também sobre a psique humana. Tanto o visual do filme quanto a trilha sonora passam um pouco essa atmosfera psicodélica pra gente, inclusive o uso de substâncias alucinógenas, que é um ponto importante aqui da trama que envolve aquele planeta ali do Duna, não é à toa. E eu acho muito legal como o estilo do filme busca essa influência psicodélica, principalmente na trilha sonora, que, importante dizer, foi composta aqui pelo Hans Zimmer, que é um dos compositores mais premiados do cinema, que fez inclusive a trilha sonora do Blade Runner 2049, e de uma porrada de outros filmes famosos. Eu que curto muito música eletrônica, principalmente uma vertente que se chama Psytrance, que tem muito essa influência psicodélica do movimento hippie, eu me apaixonei por a trilha sonora desse filme, eu até salvei ela no meu celular pra escutar no fone de ouvido. A gente tem músicas com elementos e cantos tribais, que conversam muito bem com o design de produção, daquelas ambientações que a gente vê, que tem muitas inspirações claras aos povos egípcios e maias e tal. A fotografia tem um estilo muito grandioso, mas ao mesmo tempo minimalista. As cores beige, preto e branco são muito presentes aqui o tempo todo, remetendo a gente a essa modernidade, que a gente tem numa ficção científica, geralmente. Os efeitos especiais são surpreendentes, a gente tem cenas que são realmente de cair o queixo, por isso eu volto a dizer aqui que se você tiver a oportunidade ou condições de ver esse filme no IMAX, vá, porque vale a pena. Falando do roteiro, eu não achei um filme cansativo, muito pelo contrário, eu acho que o filme tem um equilíbrio muito bom entre o contemplativo da fotografia com o ritmo dos acontecimentos do filme, principalmente em momentos que tem mais ação na tela. E aqui eu quero dar um ponto pro Denis Villanueva, porque Duna é conhecida por ser uma trama complexa sobre guerra, mas apesar disso eu senti que ele conseguiu resumir de uma forma muito simples da gente absorver aqui no filme. Uma dica que eu posso dar pra você, se você for assistir ainda, é de não ficar tentando entender todos os mínimos detalhes. Como eu falei, ele é a primeira parte daquela história, e eu acho que o filme utiliza muito bem do desenvolvimento, da jornada do herói, do protagonista ali, pra conduzir e introduzir a gente naquele universo tão rico que é Duna. Eu fiquei mais do que satisfeito com o filme, bem mais do que eu esperava, pra ser sincero, eu acho que ele é um filme imperdível pra quem curte ficção científica, com uma boa história, que apresenta de uma forma muito eficiente aquele universo tão rico e criativo de Duna. Eu, por exemplo, nunca li os livros, apesar de sempre ter tido muita vontade, mas o filme me deixou mega empolgado pra começar, porque eu acho que ele causa muito isso, ele te deixa querendo saber mais daquele universo, então, como primeira parte, é um filme muito eficiente. Foi uma das melhores experiências que eu já tive no IMAX, os filmes do Denis Villanueve tem sempre essa característica de ter um visual muito forte, e isso é muito presente aqui no filme, ele é um filme com um estilo muito próprio, então, Duna é um acontecimento épico e imperdível no cinema, então, por tudo isso, eu dou uma nota 10 pra Duna. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Duna, comenta aqui o que você achou do filme, esse vídeo só tá sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Luca Rizzucci, a Giovanna, da Loja Geek2Geek, o Renan Andrade e de várias outras pessoas que apoiam o canal lá no projeto do Apoias, então considere você também a se tornar um apoiador do canal, e se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações, porque tem crítica de filme aqui toda semana, e manda o canal pros seus amigos, porque é isso que ajuda muito o canal a crescer, e é isso.